Dom Messias esteve em Alfenas, realizou celebrações e lançou na cidade seu livro intitulado Superar a Dor do Luto. Alfenas recebeu a visita do Bispo Diocesano de Uruaçu, no estado de Goiás, Dom Messias dos Reis Silveira, que realizou celebrações na matriz da paróquia de São Sebastião e São Cristóvão. Ordenado padre em 1992, na cidade de Guaxupé, Dom Messias foi vigário em várias cidades da região. Trabalhei em Guaxupé, em Juruáia, em Conceição Aparecida também dei atendimento, Alterosa, Ariado, Itaú de Minas, realmente são várias cidades, Machado. O Bispo destaca seu carinho pela região. Me sinto filho desta região e ao mesmo tempo tenho um grande amor pelas pessoas, pelos lugares, por onde passei. Então é nesse sentido, de viver como mesmo uma família. Dom Messias, que esteve em Alfenas para o lançamento regional do seu livro Superar a Dor do Luto, comenta sua relação com a literatura. Eu sempre gostei de ler, de uma boa leitura e também escrevi vários artigos para os jornais paroquiais, por onde passava, também jornal do seminário. Então com isto fui elaborando textos, já fui tendo um contato nesse sentido. E aí veio então a ideia e o projeto de redigir um livro. Superar a Dor do Luto é o primeiro livro de autoria de Dom Messias. O lançamento nacional aconteceu na cidade de Uruaçu em junho do ano passado. Desde então, o Bispo tem realizado lançamentos em várias outras cidades. A obra traz mensagens e reflexões para as pessoas que perderam os entes queridos. Mensagens de amor, fé e esperança. Levando um pouco de conforto neste momento tão difícil. Muitas pessoas me procuravam como procuram os padres, no momento do falecimento de um parente, que era uma palavra de conforto, uma orientação. E os livros que tratam deste assunto de teologia, geralmente são livros mais densos, com uma leitura mais difícil de acesso, que as pessoas, das pessoas terem acesso a esse tipo de leitura. Então eu comecei a pensar em uma mensagem mais simples, que pudesse ajudar as pessoas. E aí comecei então a elaborar o projeto do livro. Fui escrevendo, escrevendo e surgiram então 30 meditações, meditações breves de uma página, uma página e meia. Pensei também em colocar uma citação bíblica, para que as pessoas pudessem meditar e também perguntas para a interiorização. Assim então, elaborei o roteiro do livro e escrevi também os textos. Isto gastou um certo tempo, cerca de um ano e meio, dois anos. E a obra vem com todo o respaldo da editora Paulinas. Elaborado o livro, pensei em fazer uma publicação independente. Mas depois resolvi enviar para as editoras Paulinas. E eles pediram tempo para analisar o livro. E aí, quatro meses depois, deram a resposta, que tinha sido aprovada pelo Conselho Editorial. E aí, quatro meses depois, deram a resposta, que tinha sido aprovada pelo Conselho Editorial.